É isso aí, Nação Rubro Negra! Aquele forte abraço pra você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque! Tô chegando daquele jeito! Nação Rubro Negra, um forte abraço pra todos vocês que me acompanham! Flamengo desiste de negócio! Tudo sobre patrocinador rubro-negro, patrocinadores rubro-negros que estão chegando! Notícia ruim no departamento de futebol do Flamengo! Gabigol pede pra viajar! Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no meu, no seu, no nosso canal Gustavo Henrique dando choque! Eu quero começar aqui falando a respeito da situação envolvendo a CBF porque limitar a dois técnicos por campeonato, eu não sei se foi a melhor das atitudes isso me traz assim um ar, um sentimento de intromissão da entidade maior do futebol na vida de cada clube porque por exemplo, a CBF, vamos jogar em pratos limpos? A CBF, ela é a reguladora do futebol brasileiro a grande organizadora mas na minha visão, isso não dá direito da CBF, por exemplo, chegar para os clubes ó, vocês só podem ter dois técnicos por campeonato cada clube, eu acho que tem que ter quantos técnicos quiser quantos jogadores, quantos laterais, quantos zagueiros, quantos goleiros eles bem entenderem cada clube tem o seu planejamento ah, mas isso aí evita um monte de coisa tá bom, mas eu não sei eu na minha visão, eu não compactuo com essa decisão da CBF eu não sei você, que está aí do outro lado me assistindo você compactua você acha que a CBF acerta ao limitar em dois técnicos no campeonato brasileiro? eu na minha visão, eu não concordo vou ser muito sincero olha aqui, o Gabigol pediu para viajar com a delegação para a partida do próximo sábado em Bacaxá quanto Boa Vista pelo campeonato carioca Gabigol vem fazendo trabalhos físicos já há um bom tempo com certeza está com saudade de balançar as redes e outra jogador de futebol ainda mais no Flamengo com nível de competitividade que é muitíssimo elevado não quer dar brecha não quer dar mole porque vocês sabem como é que é quando chega o jogador dá conta do recado cai nas graças da galera depois para tirar é complicado eu não estou aqui querendo dizer que é o caso do Gabigol com o Rodrigo Muniz até porque entendo que o Gabigol está um passo muito à frente do Rodrigo Muniz que é garoto que precisa aprender muita coisa ainda agora sempre é bom ficar atento vocês acham que o jogador não pensa nisso nesse momento? eu tenho certeza que isso passa pela cabeça do Gabigol de estar, de jogar de pegar entrosamento o mais rápido possível de pegar ritmo de jogo porque Taino é Taino e Jogo é Jogo não tem conversa a gente sabe muito bem disso a gente sabe como é que funcionam essas coisas então uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa então o jogador quer voltar muito legal gostei achei bacana esse pedido do Gabigol isso mostra vontade isso mostra comprometimento agora eu já tinha falado aqui para vocês e vou repetir não tem jeito gente o Pedro ele realmente está precisando de uma assistência esse menino está eu já falei para vocês parece até que parece até que está vivendo um inferno astral porque é impressionante tudo acontece de ruim para esse rapaz é problema na polícia é problema em campo é lesão ele realizou o exame e foi constatada uma lesão muscular na coxa esquerda a princípio vai precisar de um tenquinho para se recuperar pela cara que ele fez dentro de campo eu na hora já fiquei preocupado achando que pudesse ser algo mais grave e depois de tudo que aconteceu eu não tive absoluta dúvida nenhuma dúvida sobre de fato o que tinha acontecido então torcer para que tudo dê certo torcer para que o Pedro possa se dar bem torcer para que ele possa estar cada vez mais na ponta dos cascos é um jogador que eu vou falar para vocês eu também gosto bastante dele acho um jogador incrível que tem muito a oferecer sobre o patrocínio do Flamengo o Flamengo tem duas situações bem encaminhadas para o meião e para as costas algo em torno de 8 milhões não é muita grana mas pelo menos é alguma coisa porque quando a gente fala 8 milhões dá a entender que são 8 milhões por ano por mês mas a informação que eu tenho que são 8 milhões por ano você divide dá 700 e poucos mil também perto do tamanho da exposição a gente não pode nem falar que é um negócio ruim porque o Flamengo precisa estar com as marcas o Flamengo precisa estar fechando novos negócios sempre porque isso é importantíssimo o clube vive desse prestígio o clube vive dessa situação tem que ter patrocínio tem que mostrar futebol marketing é selva tem que mostrar força o tempo todo e não tem jeito então assim diretoria do Flamengo vem trabalhando e deve anunciar muito em breve esses dois patrocinadores vamos aguardar para ver a cena dos próximos capítulos o Flamengo acabou desistindo do negócio do João Lucas já estava quase tudo acertado para ele ir para o Cuiabá mas o Flamengo desistiu ele não vai mais sem Rafinha fica complicado fica difícil então ele vai ter que ficar mesmo com a notícia mesmo com a situação já muito bem encaminhada e hoje foi noticiado em Brasília que existe a possibilidade de ter público na decisão da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras os ingressos estariam disponíveis para o pessoal da saúde que já recebeu a primeira dose da vacina contra o Covid então é aguardar para ver cena dos próximos capítulos porque eu ainda não tenho a confirmação oficial da CBF que esse jogo vai ser numa mega rincha então até lá eu vou ser sincero para vocês eu prefiro aguardar e hoje foi um dia especial o time do Corinthians esteve treinando lá no Ninho do Urubu se preparando eles tem jogo contra o Retor e vão jogar em Bacaxá e treinado lá no Ninho do Urubu eu imagino a festa que deve ter sido lá como a recepção deve ter sido calorosa para os jogadores do Corinthians após tudo que eles fizeram naquela guerra contra o Internacional que acabou gerando o nosso Campeonato Brasileiro acabamos ganhando o Campeonato Brasileiro muito graças a eles então é isso valeu nação Brunegra muito obrigado amanhã eu volto com muito mais informações para você deixa o like inscreva-se aciona a notificação no sino valeu